Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top PSC. Nesse vídeo de hoje eu vou falar de dois erros que você nunca deve cometer na sua assistência técnica, tá? Bom pessoal, o primeiro erro que eu vou falar para você que você nunca deve cometer na sua assistência técnica é... Vou dar um exemplo, o cliente traz o celular para você consertar, pede para você fazer um orçamento e você vai lá, liga para o seu fornecedor, vê o preço da peça, né? Tem todo um trabalho de fazer isso, de ligar, mandar mensagem para o fornecedor e ver qual vai ser o melhor preço que você vai conseguir fazer para o seu cliente para você poder pegar o serviço. E você manda a mensagem para o cliente e aí o cliente te fala, ó, eu vou ver aqui certinho, que agora eu tomei sem dinheiro, mas eu vou deixar o aparelho aí que assim que eu conseguir o dinheiro, eu mando para você e você arruma o aparelho, ou você já pode até arrumar, que assim que eu pegar o dinheiro eu já vou ir buscar o aparelho. E aí muitas das vezes, né, você tem um caixa ali, você consegue comprar a peça e colocar no aparelho do cliente e aí o cliente não vem buscar. Aí passa um mês, passa dois, passa três, quatro, o cliente não vem buscar o aparelho. E aí do nada aparece uma pessoa lá na tua loja, moço, moço, você não tem um celular para me vender aí não, um celularzinho usado, só para me usar por enquanto. Aí você tá lá naquele celular lá que o cara mandou você arrumar e não vem buscar, já tá lá quatro, né, rapaz, que aí não vem buscar mais não. Não venda, porque você vai arrumar problema, tá? Do nada o cliente pode aparecer, chegar lá e falar, ei, eu vim buscar meu celular, e aí? Cadê o celular do cliente? Como é que tu vai falar para ele que tu vendeu o celular dele? Tu sabe que pobre não tem sorte, meu amigo, tu sabe que pobre não tem sorte, então não faça isso não. Porque você pode ser preso por isso, tá? Você pode ser preso por receptação, tá? O aparelho tava na tua assistência, mas o aparelho não é seu. Ah, Leonardo, então o que eu devo fazer, tá? Não tem muita coisa o que fazer. Você pode fazer uma ordem de serviço com termos e garantias, e nessa ordem de serviço, você deve colocar lá, entre aspas e negrito, Vale ressaltar que, se o aparelho não for buscado na assistência no prazo, será cobrada uma taxa de locação, ou seja, o aparelho vai estar na sua assistência técnica, e vai ser cobrada uma taxa se passar do prazo do serviço que foi prestado ali. Por exemplo, o prazo para entrega foi tal dia. Passou desse tal dia e o cliente não veio buscar, ele vai ter que pagar uma taxa pelo aparelho estar na assistência técnica parado, ocupando espaço. Coloca lá. Isso tem muita garantia? Não tem muita garantia, porque pra ter uma validação correta, esse documento, teria que ser feito reconhecimento em cartório, tá? Aí sim, teria mais validade. Mas, pessoal, é bom você fazer isso? Por quê? Porque o cliente já fica ciente, né, que talvez pode ser de vir a gerar um processo, né, porque hoje em dia tudo é processo, né? Então vamos evitar esse erro, tá? Não comenta esse erro, tá? Então o correto a se fazer é isso, tá? Cliente deixou o celular lá, não veio buscar? Então liga pra ele. Cara, o teu celular tá aqui, você não vai vir buscar? Então você quer me vender ele? Ou se alguém chegar aqui pra comprar um aparelho, eu posso vender e tirar uma comissão pra mim? Não custa nada você fazer isso, tá? Mas não vende o aparelho do cliente. Eu falo isso por experiência própria, tá? Eu já trabalhei em Curitiba, quando eu morava em Curitiba, na região de Colombo, eu pegava muito aparelho e muita gente não vinha buscar. Só que lá na ordem tinha. E se o cliente não viesse buscar o aparelho, ele ia pagar a taxa. Então o que eu fazia? Eu mesmo pegava o celular, ligava, mandava mensagem no WhatsApp e falava, o celular tá aqui, você não vai me buscar não? Tipo, na boa, entendeu? O celular tá aqui, você não vai me buscar não? Eu posso vender ele e pegar uma comissão pra mim? As pessoas falam assim, não, vende aí então e tira a tua parte e me dá a minha parte. Beleza, tudo resolvido. Mas você pegar e vender o celular do cliente sem ele saber, cara, não faz isso. E você pode ir até preso, beleza? Segunda coisa que você não deve fazer na sua assistência técnica de jeito nenhum. Pegar celular roubado pra desbloquear, tá? Você tá sendo parceiro dos bandidos, meu amigo. Você acha que você não vai preso não? Ah, mas o prestador de serviço não tem a obrigação de verificar se o aparelho é roubado. Claro que tem, cara. É um aparelho celular, né? Não estamos falando aqui de outros tipos de serviço. Em muitos casos, a pessoa não tem a obrigação de verificar isso, tá? Pode acontecer em outras situações, em outras profissões, né? De acontecer, por exemplo, um pedreiro, ele é contratado pra ir lá fazer a reforma de uma casa e aquela casa é invasão. O que o pedreiro tem a ver com isso? Nada, né? Porque ele foi chamado só pra prestar um serviço lá de conserto em uma casa. Agora, um celular, que é um objeto pequeno, tá? Que vem na tua mão, que a gente sabe que no Brasil é campeã de roubo de aparelho celular. Aí você vai lá, o cara chega, é, mano, aí chega um cara todo... É, quanto tempo tu cobra pra desbloquear esse aparelho aqui, irmão? Eu comprei ele faz uns tempos aí, ele tá bloqueado, eu queria desbloquear ele. E aí? Você vai desbloquear assim do nada? Não, não faça isso não, cara. Você vai arrumar problema, você vai ganhar 150 e pode ser que você tenha que pagar 3, 4 mil reais de advogado pra poder não responder o processo. E ainda pode ser que você venha responder o processo, mesmo que em liberdade assim você vai sujar o seu nome porque você achou que ia ganhar 150 e acabou perdendo 4 mil e o seu nome sujo na justiça, tá? Então, qual é o modo correto que eu devo fazer, Leonardo? O que eu tenho que fazer pra evitar esse tipo de problema? Chegou o cliente na sua loja pra desbloquear o aparelho e o que que você vai fazer? Olha, vou dar uma consultadinha aqui no sistema pra ver se esse aparelho aqui pode ser desbloqueado, tá? Não precisa você falar pro cliente que você vai ver que ele é roubado ou não, tá? Pega o aparelho da mão dele, vai lá, conecta no programa, automaticamente já vai aparecer o e-mail do aparelho. Você vai entrar lá no Google e-mail legal, tá? Que é um site do governo juntamente com a Anatel. Você vai lá e vai verificar o registro de furtos e roubos desse aparelho. Se aparecer nada, consta, tá? Você vai pegar o aparelho e vai falar pro cliente, ó eu vou fazer o desbloqueio aqui porque dá certo. Então, eu vim aqui no sistema que dá certo. E aí você faz o desbloqueio. Agora, foi lá no e-mail legal, consultou. Consta a queixa de furto e roubo desse aparelho. Aí você já corre, já diz pro cliente que não dá certo pra desbloquear. E aí você vai perder 150, mas vai ganhar o seu nome limpo e não tem que gastar 4, 5 mil reais com o advogado pra você não ficar preso, tá bom? Então, pessoal, essas eram as dicas que eu queria passar aqui pra você hoje nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal e ative as notificações. E também compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí, beleza? E se aparecer aqui embaixo nesse vídeo pra você hypear esse vídeo, dá uma força aí e hype o vídeo para que mais pessoas saibam como evitar esse tipo de problema na assistência técnica, beleza? Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.